Convidamos todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil para participarem das grandes jornadas de luta do dia 31 de julho, domingo. Essas manifestações têm como palavras de odds principais a luta para derrotar o impeachment, a luta para defender os direitos e a luta também pela convocação de um plebiscito para que o povo decida sobre a antecipação das eleições presidenciais. Viva a democracia, não ao golpe!